e voltamos tudo bem terceiro ano agora tia Raquel vai fazer a leitura da nossa sondagem de história sim nossas últimas sondagens né quarto bimestre estamos quase de férias então vamos fazer com atenção para tirar ótimas notas ok confio em vocês em sondagem de história na época da colonização do Brasil mais de 4 milhões de negros foram trazidos da África para serem escravos no Brasil um responda corretamente a o que eram os navios negreiros a gente já sabe né B como os negros eram transportados nos navios negreiros como era a maneira que eles vinham né eram todo mundo muito bem é com muito espaço todo mundo uma boa uma ótima viagem era isso a gente sabe que não né mas vocês vão me dizer direitinho como é que eles vim número dois relacione corretamente a gente vai relacionar né com as com as as coisas né que ficaram de herança que o povo né africano trouxe para gente o povo brasileiro né que foi um mix juntou né o povo brasileiro com o povo africano ficamos só em uma nação aí um para a comida dois vocabulário três dança e quatro instrumento musical aí tá aqui ó maracatu quiabo maracutaia berimbau qual o que que é isso maracatu é uma comida um vocabulário é uma dança um instrumento musical vocês vão fazer aí tá o relaciona aí para tipo é numerar né relacionar um com o outro 3 quem foi zumbi dos palmares explique lá quando a tia fez o vídeo né falando sobre a cultura africana tia falou sobre o zumbi dos palmares é quem ele era né o que ele fazia e tudo mais 4 baseado na nossa bandeira nacional relaciona as colunas lembrando que essa matéria não teve no nosso livro mas como o nosso mês de novembro né é um mês de muitas dadas comemorativas a gente fez em folhinha né então as cores do brasil né da bandeira brasileira mais algumas coisas que tem na bandeira como por exemplo as estrelas e do outro lado o que que representa cada coisa então você vai botar por exemplo no primeiro tá assim ó representam os estados e o distrito federal o que que representa isso aí a gente sabe que a gente fez na folhinha vocês fizeram certo tá 5 salve lindo pendão da esperança salve o símbolo ao gosto da paz poxa a gente nem teve tempo né para poder em sala de aula geralmente nas minhas aulas de história eu gosto muito de ensinar os hinos né e esse é o hino da bandeira e aí vocês vão ilustrar a bandeira do nosso país aí bem bonita com bastante capricho nas cores corretas ok espero que vocês façam com bastante capricho essa atividade aí o número 6 o complete com capricho comemoramos o dia da consciência negra em eu quero a data tá lembra que é feriado tá feriado aqui para gente feriado nacional porque um dia muito importante onde a gente tem que pensar né direitinho é em tudo que o povo pinto em como o povo negro sofreu né e até hoje eles sofrem com preconceito né nós sofremos que que a maioria de nós né somos é um um mix de 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 culturas e tudo mais e assim tem muitas coisas que a gente deve pensar antes de falar de agir né que às vezes a gente acha que não vai magoar o outro falando de uma forma a gente acaba magoando tá o dia da gente ter consciência e pensar não só consciência negra mas uma consciência humana ok sete desenho cinco plaquinhas com palavras que mostram direitos que as pessoas devem ter independente de raça religião ou a classe social ou seja nós seres humanos quais os direitos que a gente deve ter vou falar um a gente tem direito que a gente tem direito à dignidade né a gente ser digno direito à liberdade ir e vir dos lugares então assim o ser humano tem muitos direitos que a gente deve ter e também respeitar né para poder converter e aí vocês vão fazer cinco plaquinhas bem bonitinhos coloridas para colocar aí nessa atividade número oito quando os portugueses chegaram ao Brasil já havia um povo que aqui lutava para ser feliz quem habitava o Brasil quando os portugueses aqui chegaram tinha um povo aí foi quando a gente aprendeu sobre a outra cultura que eu não vou falar o nome senão eu vou dar a resposta tá mas é isso aí nove escreva a função de cada líder abaixo lá na tribo indígena existe o pajé ele é um líder responsável por alguma coisa que vocês vão escrever aí no vídeo quando a tia falou da cultura indígena tia também explicou e também sobre o cacique vão colocar aí também a função do cacique dentro da tribo indígena ok número 10 nas tribos as atividades nas tarefas eram divididas para que todos pudessem ajudar complete com os afazeres de cada um das tribos indígenas o que faziam as mulheres o que faziam os homens e o que faziam as crianças no vídeo que a tia Raquel fala e também no nosso livro de história também está lá então estudem antes para poder responder certinho tá e aí acaba aqui a nossa sondagem de história tá façam com atenção para tirar ótimas notas turminha beijinhos e até a próxima sondagem